Bom, nós estamos conhecendo aqui com a operação de barco da nossa experiência que nós temos já há mais de 25 anos trabalhando com barco turístico e todo tipo de barco. Como representante da linha Cruzeiro, para nós, é importante também ir para a linha Cruzeiro para a comunidade de Buneiro, que tem mais detalhes de qual é o processo operacionalmente do Waddle-Barnold a bordo. E tem que ter feito uma reunião, uma apresentação sobre o Frutívoro, onde nos Paraguá reacenam para a comunidade de Buneiro, com a lenta para a papia, um dão que é positivo para mudar o mindset de qualquer pessoa que trabalha em verdade. Nós mais, temos muito paciência do que o ambiente para a luta, o que temos que manter o ambiente de uma maneira de limpar a luta. Então, nós temos um compromisso, mas é importante, mas uma coisa que nós temos aqui, é que nós temos que ter bonita luta. Porque nós temos que ter um lugar de sucesso, e não devemos apoiar mais. O barco, como eu disse, tem um mito. O barco não está lá com o sushi, na boneira, água de uma croquaca, dentro da mão para o barco, é só que devemos provar com uma nota barata com o barco aqui. Tem um dia histórico, favorável, e instâncias que eu quero invitar, com a marca, a marca e fecha de água, com a água, com o mesmo ovo, e o processo com sushi, água sushi, croquaca, e a turismo estávamos a bordo de uma maneira limpa e da mesma maneira que nós realmente estamos querendo. Bairron, qual é a apresentação aqui? Normalmente, naturalmente, tem papel que é parte de reduzir o barco, não. Qual é a apresentação aqui? Quem vai fazer o mestre aqui? Bom, o que é a sociedade? É muito importante, por motivos que eu tenho pensamento negativo de barcos e turistas, quem vai fazer o mestre aqui? Por isso que eu tenho pensamento, onde eu tenho pensamento, como é que eu tenho pensamento, como é a nossa cidade? Eu tenho pensamento que eu tenho pensamento de água para a nossa vida, enquanto que é uma coisa é uma verdade. A nossa criação é uma coisa, e a gente tem uma coisa assim, e a gente tem uma pessoa que não tem mais uma coisa, e a gente tem uma pessoa que não tem mais. de um barco de turistas para compreender. Então, ojalá que possa ser um resultado positivo para a turrenda para compreender e a cabeça para o baúntico. Também não tem importância que um barco de turistas está para a isla. O barco é difícil, é difícil, é difícil é difícil, é difícil. Não está lá atrás, agora não vai. Então, se não tem barco para sentir que não falta. Agora, não se acostumar com o barco. Os caras veem que tem coisas que estão espantando e dizem, o que está acontecendo? Mas eu queria que isso estava sumamente positivo, que o barco é bem bonito, é um barco para me explicar como eu apresentar. Tem coisas que o Giovanni disse que não estava lá, não estava lá, como agência, com anos de experiência. E eu queria que esse carnaval vai ser ali, eu demanda três top funcionários, eu queria dizer, top funcionários, para mim, Boneiro, tem coisas grandes aqui. Então, se eu fosse, eu queria agradecer, de agradecer, de aplaudir e esperar que o povo, com a informação fora da prensa, com a percepção robesca que não tem aí. Nós começamos a lhe dar para isso, para que ele não seja mais tranquilo e dizer, ok, isso também te ajuda. Não te contribui mais tanto que o povo tem que querer.